Hoje é domingo 15 de janeiro de 2016. Lembram que eu disse que esse deficiente é posto em todos os lugares por onde eu passo? Pois é. É isso. Ali é de Lídia. E aí está o Chico, um deficiente que é posto em todos os lugares por onde eu passo por hoje.